Eu e meus cães, tá suja essa câmera, vamos passear um pouco atrás do baixinho da Kaiser ali, os mais novos não vão saber quem são, ou melhor, quem era o baixinho da Kaiser, sejam os mais antigos, vamos saber, esse é o baixinho da Kaiser Arrumou mais um pedaço ali, o outro arrumou, vem cá, tá cheio de coisa Vem, vem cá, vem aqui, vem A gente quando não tem família é isso Meio dia, domingo e Páscoa e eu aqui passei com os cachorros Por que? Falta de opção, né Aliás, minha família são eles, tá vindo minha família aqui Infelizmente, não é o que eu queria, mas é o que nós temos Mais um membro da nossa família Quem não tem capacidade de fazer uma família humana, tem uma família de animais É o meu carro Não foi por falta de tentativa, eu tentei ter uma família humana, mas não consegui Ele quer a aguinha que tem aqui, deixa eu tirar, vem cá, aqui ó Tchau 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 Tchau